Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Indie Power. E no podcast de hoje eu quero falar um pouco sobre jogos por streaming, porque recentemente a Google apresentou, lançou o seu serviço de jogos por streaming, chamado Stadia. Mas como que funciona essa questão de jogos por streaming, caso você não esteja por dentro ainda? Mas acredito que talvez você já esteja. Funciona da seguinte maneira, quando você, por exemplo, roda um jogo no seu computador ou no seu videogame, é o seu aparelho que está processando aquele jogo e te enviando as imagens para o seu monitor ou para a sua televisão. Ou seja, todo o processamento daquele jogo é feito localmente e depende exclusivamente da capacidade do hardware do seu aparelho. Ou seja, da potência do poder de processamento do seu aparelho, seja o console, o computador e por aí vai. No jogo por streaming, a coisa acontece diferente, porque o jogo não vai ser processado no seu aparelho. Ou seja, quando você joga um jogo via streaming, não é o seu aparelho que vai estar processando aquele jogo, e sim um aparelho remoto. Em outro lugar, você só recebe as informações visuais e de áudio daquele game e envia também o comando. É como se, por exemplo, você estivesse assistindo a uma gameplay, por exemplo, ao vivo. Você está ali vendo o gameplay, vendo, escutando o que acontece no jogo. E suponha que em dado momento que você apertar uma tecla no seu teclado ou um botão no joystick, o que acontece no videogame do streamer, da pessoa que está fazendo o streaming do jogo, o jogo responde ao seu comando. Então seria basicamente parecido isso que seria um jogo por streaming. Ou seja, ao invés do jogo rodar no seu aparelho, ele roda no aparelho remoto da empresa, no servidor da empresa que você está contratando para fazer, no caso que foi lançado recentemente, a Stadia. E a Stadia, a Google, envia o jogo já processado para você, como se fosse um vídeo. Então você envia os comandos do teclado, do mouse e do joystick. Esses comandos vão para o servidor da Google. O jogo acontece no servidor e você tem a resposta em vídeo e em áudio. Para muitos, essa tecnologia pode parecer algo muito nova, extremamente inovadora. Só que, por incrível que pareça, um sistema semelhante a esse já foi muito utilizado antigamente. Nos anos 90, eu acho que foi nos anos 90 mesmo, tinha um programa de televisão, eu não lembro qual que era, que você tinha um jogo, você ligava para esse programa, e tinha que estar assistindo televisão ao vivo, e você ligava para o programa, eles atendiam e você ia jogar um game. O game era um personagem que ele estava numa mina, essas minas de mineração, diamante, etc, metais e tal, pedras preciosas, e você tinha que desviar, você estava naquele carrinho da mina, e você tinha que desviar nos trilhos, corretos. E você assistia o jogo acontecendo na sua televisão, só que você controlava o jogo pelo próprio telefone, você apertava as teclas do telefone e controlava o jogo que estava rodando na televisão. Ou seja, você enviava os comandos pelo telefone, e você via ali o que estava acontecendo pela televisão ao vivo. Então é basicamente isso que está acontecendo hoje, só que agora com jogos bem mais elaborados, e não um joguinho simples de programa de televisão, programa infantil de televisão. Mas é um sistema parecido com o que tinha antigamente, então, por mais que seja algo que pareça uma tecnologia absurda, é algo que já aconteceu, não via internet, mas sim via televisão. E isso falando ali nos anos 90. E mesmo essa tecnologia atual, que foi anunciada, para você poder jogar jogos de última geração, em qualquer aparelho, essa tecnologia já existia também. Porque você tem, por exemplo, a Playstation Now, que é um serviço semelhante, eu não sei se atualmente eles ainda possuem esse sistema de streaming de jogos, que você joga, paga mensalidade, joga o game e tudo é processado lá. Então tem a Playstation Now, que até onde eu sei ela funciona dessa forma, não sei se hoje mudou. Existe também a Gamefly, inclusive tem uma matéria, eu não lembro de qual site que era, se era até que tudo, falando dessa empresa Gamefly. Tem inclusive um vídeo no YouTube mostrando como que funciona. Deve que se você pesquisar por jogos, por streaming Gamefly, ela vai aparecer o vídeo que aparece. Que era uma empresa que começou com aluguel de jogos via DVD, ela te enviava o DVD e depois você devolvia. Depois ela passou para jogos por streaming, que é esse mesmo sistema da estádia. Não sei se é assim que pronuncia. Só que agora ela tirou o sistema de streaming. Não sei porquê, mas foi tirado. Inclusive, na época que tinha o sistema de jogos via streaming, você podia jogar o seu game direto pela Smart TV. Então, quem tinha uma Smart TV e um joystick compatível com a Smart TV, podia assinar a Gamefly e jogar os jogos sem precisar fazer download nem nada. Você só precisava de uma conexão que fosse estável, de banda larga, para você conseguir fazer isso. E isso foi em meados de 2015. A matéria que eu vi sobre a Gamefly era de 2015. E tinha no Brasil também. Esse serviço estava disponível para nós brasileiros. Diferente da Playstation Now e da Stadia, Playstation Now que ainda não tem no Brasil, e a Stadia que foi lançada recente. Então, obviamente, também não tem. Então, não é uma tecnologia de agora. E a Microsoft também já chegou a anunciar, não lembro em que ano, que iria fazer um sistema parecido com este. De você, do jogo, rodar diretamente nos servidores dele e você somente receber o streaming. Então, essa é uma tecnologia que já vem sendo desenvolvida há bastante tempo. É algo que as grandes empresas já estão de olho, até porque a gente já teve, recentemente, grandes mudanças na indústria do entretenimento, com iTunes, por exemplo, que antigamente o pessoal tinha que comprar CDs, depois veio o iTunes, aquela necessidade de comprar CD acabou morrendo. Hoje tem o Spotify. Então, o comportamento do consumidor com essas mudanças mudou muito. Então, antes você tinha que comprar o CD e agora você só vai lá no Spotify, no iTunes, ou até mesmo no YouTube e escuta as suas músicas. Ou seja, mudou da mídia física para o sistema físico, onde você tinha que ter um aparelho, tinha que comprar a mídia física para poder usufruir daquele entretenimento. O mesmo aconteceu com os filmes. Antigamente, você ou comprava o filme ou você alugava. Agora você não precisa nem comprar e nem alugar. É só você assinar um plano na Netflix ou em alguma outra plataforma, porque hoje diz assim diversas plataformas de filme, você paga a assinatura e assiste o catálogo que tem ali disponível. Ou seja, também mudou o comportamento de quem é fã de filmes. E além dos filmes, tem as séries e tal. Então, a gente vê que a indústria do entretenimento tem migrado aos poucos, ultimamente com uma velocidade mais rápida, mas se a gente for analisar desde quando surgiu as ideias desse sistema, até hoje foi um processo gradativo. A gente viu essa mudança da necessidade de ter um aparelho, de comprar uma mídia física para apenas o serviço de streaming. O serviço de streaming é onde você paga assinatura. Ao invés de você comprar vários filmes, alugar vários filmes, você paga uma assinatura e tem acesso a diversos filmes. Sem precisar baixar, sem precisar ter um aparelho de DVD ou antigamente um videocassete. Então, aconteceu essa mudança tanto na indústria da música quanto na indústria dos filmes. E isso, obviamente, com isso surgiu a discussão da questão dos jogos. Até quando os jogos iriam depender de um hardware, de uma mídia física? A questão da mídia física já diminuiu bastante, principalmente para os jogos indies, que são lançados a maioria em lojas digitais, em mídia digital, que você só faz o download. E agora surgindo essa questão de anular a necessidade do hardware. porque a ideia, ao meu ver, é fazer um sistema semelhante ao do Netflix, que você paga uma mensalidade, tem acesso a tudo, sem precisar comprar algo de mídia física, sem ter um aparelho. Dessa forma, fica até mais fácil para os jogadores. Mas eu vou chegar nesse assunto mais para frente. Mas, enfim, essas mudanças que aconteceram chamam a atenção das grandes empresas que querem transformar o negócio de games que elas possuem em algo semelhante. até porque esse sistema de mensalidade, de ter um catálogo, acaba sendo muito mais atrativo para o público e mais atrativo para a empresa que vai ter sempre uma renda aparecendo. Principalmente para a empresa que cria o sistema, já que ela vai receber mensalmente uma grande quantia de dinheiro. É bem lucrativo esse sistema de mensalidade. E é interessante que esse negócio ou esses modelos de negócio de assinatura, ele está presente não só no mercado digital, no mercado dos produtos digital, mas também nos mercados de produtos físicos. Hoje você tem assinatura de livros, onde você paga uma assinatura e recebe livros em casa. Você tem assinatura de produtos de determinado segmento, como por exemplo aquelas caixas onde você todo mês tem um tema e aí vem um livro, vem caneca, vem camiseta e por aí vai. Ou seja, você paga por mês e você vai recebendo aquele conteúdo. Então, esse sistema de recorrência, de pagamento recorrente, assinaturas, ele está saindo do meio digital e passando também para o meio físico. E obviamente essa tendência iria uma hora ou outra chegar no mundo dos games. Até porque aos poucos a tecnologia vai evoluindo de forma a permitir isso com mais qualidade. Até porque há alguns anos atrás seria impossível fazer um sistema de streaming de jogos porque a internet era muito instável e muito lenta. Hoje já é possível ter uma internet com mais estabilidade, não 100% de estabilidade, mas uma estabilidade que seja ali talvez o suficiente para jogar certos tipos de jogos. E também a questão da velocidade da internet tem melhorado bastante. Se você for ver há 10 anos atrás a internet era horrível, era muito lenta, não tinha estabilidade nenhuma, eram tecnologias que hoje já são consideradas obsoletas. e o mesmo preço que a gente pagava por essas tecnologias ruins, por uma internet ruim, é possível hoje pagar o mesmo valor ou pouca coisa a mais por uma internet melhor com uma capacidade extremamente maior do que a de 10 anos atrás. Então, por mais que algumas pessoas digam ah, essa tecnologia não vai funcionar no Brasil porque a internet é ruim, a maioria das pessoas tem internet ruim. Mas se você for analisar o seguinte, quem tem um computador de última geração para rodar jogos das grandes produtoras ou tem um console de última geração, com certeza é um perfil de pessoa que também tem condição de ter uma internet de banda larga de qualidade. Então, dizer que as pessoas não têm condições de ter uma internet de qualidade em termos financeiros é o mesmo que dizer que elas também não têm condição de ter um videogame. É mais fácil uma pessoa pagar uma internet de banda larga, uma internet de qualidade do que pagar um valor alto por um console ou por um computador e depois ainda tem que pagar um valor alto para comprar os jogos. Porque tem jogo que chega a ser mais de R$100. Então, além do console, tem os jogos. Então, quem tem condição de comprar um console caro comprar jogos caros, com certeza tem condição de ter também uma internet de qualidade para rodar um sistema de streaming de jogos. Então, essa questão nem vem muito ao caso. É até mais barato, inclusive, você utilizar o sistema do streaming. Porque você vai pagar a sua internet, a internet vai ser mais cara pela qualidade, porém, você não vai precisar pagar consoles e não vai ter que pagar um valor muito alto pelos jogos. Então, ao invés de você comprar ali cinco jogos, suponha cada um a R$100, paga R$500 em jogos, esses R$500 daria facilmente para você pagar uma anuidade de assinatura desses sistemas, desses serviços de jogos por streaming e ter acesso não só a cinco jogos, mas a um catálogo imenso de jogos. Então, ao longo prazo, sai bem mais barato do que comprar um console, um computador de última geração e comprar os jogos avulsos, porque tem um aparelho, tem os jogos e daqui três anos, mais ou menos, você tem que comprar um outro aparelho ou tem que dar um upgrade no seu computador. No sistema de streaming, não. Dependendo de como funcionar ou vier a funcionar os sistemas no futuro, vai dar para você jogar até pela televisão sem precisar de um computador, de um aparelho qualquer. Uma televisão já basta para você jogar. Então, ao longo prazo, acaba saindo mais barato para o jogador. É lógico que, mesmo com os avanços que a gente teve na internet nos últimos anos, talvez certos jogos tenham, existam certas dificuldades para serem jogados com certa fluidez. É lógico, eu acredito que a questão do processamento gráfico não vai ter problema porque se você roda um jogo ou consegue assistir um vídeo no YouTube a 1080p, por exemplo, liso, você provavelmente vai conseguir jogar o jogo em 1080p também, já que o que você recebe é um vídeo e não um processamento. Ele já vem processado para você. aquele game. O que vai dar problema talvez seja no lag dos comandos que você faz. Então você, por exemplo, aperta para o boneco pular e como tem essa distância e como tem a distância e vai ter um certo delay, pode ser que aconteça um delay e o personagem não pule no momento exato. Você tem que pular, ele trava, dá um delay e não pula. Ou então a imagem, o resultado daquilo que você fez acaba chegando com um certo atraso. Então, certos jogos isso pode acontecer mesmo tendo avançado bastante a internet, mas é aquilo, se em alguns anos, alguns poucos anos, a gente já teve um avanço grande em relação à internet, talvez daqui uns cinco, sete anos, essa tecnologia já esteja num determinado ponto que ela já seja possível e consiga substituir os consoles. então eu acho, na minha opinião, que é uma tecnologia promissora e que é o futuro. Essa ideia de acabar com a necessidade do hardware, das coisas rodando localmente, é algo que já vem de muito tempo. Se você for ver, já tem vários softwares que já funcionam assim. Você não não baixa o software e depende de uma máquina robusta. Você simplesmente acessa o site e usa o software, paga uma mensalidade. Se você não quiser usar o software, você deixa de pagar e por aí vai. Então, existe uma certa tendência das coisas irem por esse caminho. Até mesmo programas que rodam no computador já tem adotado o sistema de mensalidade, que você paga mensalidade e usa o software ao invés de pagar um valor fixo de licença. E talvez não demore muito para que esses softwares que você tinha que baixar, depender da máquina, migrem para o sistema online, de você usar ele online, que aconteceu com o Construct 3. Existe o Construct 2 que você tinha que baixar, usar, que é uma, para quem não sabe, é uma engine de desenvolvimento de games. depois, quando veio a 3, o Construct 3, ela deixou de ser um sistema de licença, pagamento no valor fixo para uma mensalidade e também deixou de ser um software que você tinha que baixar ele para usar e passou a ser um software que você simplesmente abre o navegador, acessa e usa. computador. Então, existe uma tendência para que isso aconteça e não é de hoje que muitas empresas têm trabalhado nessa mentalidade de fugir do processamento local para passar para o processamento em nuvem, que é a computação em nuvem, onde as coisas acontecem lá, em outro local e você recebe apenas o resultado, independente da capacidade do seu computador. E os jogos vão acontecer a mesma coisa. É lógico que não tem como a gente prever e dizer com certeza que vai acontecer ou em quanto tempo isso vai. Na verdade, eu acho que vai acontecer. Esse sistema de streaming de jogos, cedo ou tarde, vai se tornar o padrão do mercado de games. Mas, a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Pode ser daqui 5 anos, assim como pode ser daqui 30 anos. Até porque 30 anos é bastante tempo para o avanço tecnológico no setor de games. Se você ver há 30 anos atrás, os jogos eram... A gente jogava jogos de... A gente não, porque eu era... Não tinha nem nascido há 30 anos atrás. Mas, os jogos eram bem simples. Eram jogos de Nintendo 8-bits, por exemplo. jogos com paleta de cores limitadas, quantidade de FPS limitado. E hoje, a gente já tem todo esse avanço. Então, daqui 30 anos, esse sistema de streaming já seja o padrão e as coisas já estejam bem mais avançadas. É provável que esteja bem mais avançado do que um sistema de streaming de jogos. agora, a questão é como que isso vai impactar os desenvolvedores de jogos. Porque, para quem joga, é uma beleza. Você paga ali a mensalidade, suponha lá que a pessoa quer comprar um jogo, quer jogar um determinado game. Só que, para ela jogar um game, ela precisa comprar um computador bom ou um console. Só que, ela só quer jogar um jogo específico nas férias dela. Às vezes, ela trabalha a semana inteira, não tem quase tempo nenhum, cuidar da família. Aí, ela vai pegar umas férias de um mês e quer aproveitar e jogar um game que ela gosta, alguns jogos. Se ela for comprar um videogame, comprar jogos para um mês só de férias que ela vai ter, não é interessante. Agora, se ela puder ir lá, paga uma mensalidade e nas férias dela ela joga os jogos que ela quer, depois ela cancela aquela assinatura e vai fazer as coisas da vida dela. É muito mais interessante do que você ter que comprar um console para poder jogar o game. É muito mais cômodo você só pagar a assinatura e jogar aquele game. Então, para o jogador isso é muito bom. Agora, tem que ver como que vai ficar para o desenvolvedor. Se vai ficar mais interessante, se vai ficar menos interessante, quais serão as dificuldades principalmente para o desenvolvedor indie, porque quando você muda essas tecnologias, você também muda a maneira com que os consumidores vão consumir determinado tipo de produto. E dependendo de como que essas mudanças vão acontecer, pode ser que elas acabem prejudicando principalmente o desenvolvedor indie. Porque, por exemplo, se esse sistema fazer o mercado de jogos ficar bem mais competitivo do que é hoje, para o indie isso vai ser bem complicado. Porque hoje já é competitivo. É muito difícil um desenvolvedor indie conseguir vender o jogo dele que ele fez ali com toda dificuldade frente à quantidade de jogos das grandes produtoras que estão ali jogando campanha publicitária atrás de campanha publicitária investindo milhões de dólares em campanhas publicitárias. É muito difícil para o indie competir nesse mercado onde o jogador ou ele compra um jogo da grande produtora que está lançando marketing em cima dele ou ele compra o jogo indie mesmo os valores sendo totalmente diferentes muitas vezes o jogador prefere juntar o dinheiro para comprar o jogo da grande produtora do que comprar o jogo indie que vai fazer o cofrinho dele diminuir aos poucos e impede ele de comprar o jogo maior então se hoje já é complicado fazer isso se com essa mudança tecnológica o sistema o mercado ficar mais acirrado mais competitivo para o indie vai ser complicado porque o indie não tem milhões de dólares para fazer campanha publicitária para convencer o jogador a deixar as centenas de jogos triple A que tem ali no catálogo para jogar o jogo indie dele então é complicado então porque muitas vezes o jogador compra o jogo indie não porque o jogo indie fez um marketing absurdo e convenceu ele a comprar aquele jogo mas porque as vezes o jogo triple A é caro demais e ele quer jogar algo novo então ele não tem dinheiro para comprar o triple A o que ele faz ele conhece o jogo indie enquanto o triple A é 100 reais ele compra o jogo indie de 10 reais porque ele não tem os 100 reais agora quando você tem um sistema onde a pessoa paga 20 reais vamos colocar assim e tem todos os triple A e os jogos indies para onde que ela vai para os milhares de triple A que tem ou para os milhares de jogos indies que tem ali perdido naquele emaranhado de jogos então tem essa questão também na forma com que o consumidor vai consumir os jogos e como que isso vai impactar os desenvolvedores indies e principalmente as finanças porque como que os desenvolvedores vão ganhar se é por tempo que o jogador fica no jogo que provavelmente será uma coisa meio assim proporcional então se de 20 reais de mensalidade vamos supor o jogador paga 20 reais de mensalidade aí 10 reais vão para os jogos que ele jogou se ele jogou durante um mês somente o jogo indie aquele único jogo indie que ele jogou vai receber os 10 reais porém se esse se se esse jogador dentro do seu tempo de jogo daquele mês 50% do tempo dele ele jogou um determinado jogo triple A vai 5 reais que é o 50% desses 10 para aquele jogo e suponho que os outros jogos foram ele jogou 10% cada jogo então cada um dos outros jogos vão receber tipo um real com aquele jogador não na receita total mas naquele jogador então acredito que vai ser mais ou menos assim vai pegar o dinheiro do jogador e vai distribuir entre os jogos que ele jogou naquele mês então o jogo que ele jogou mais vai receber um porcentagem maior e os jogos que ele jogou menos uma porcentagem menor pode ser que aconteça assim ou como pode ser que seja a empresa compre os direitos pague um valor fixo para deixar o jogo em catálogo um ano por exemplo então tem que ver também essa questão como que vai afetar as finanças do desenvolvedor indie e como que vai afetar a maneira com que o desenvolvedor indie convence os jogadores jogadores a jogar o seu jogo e não a jogar um GTA da vida já que o GTA vai estar ali disponível para ele bom então é isso aí isso é apenas uma reflexão sobre esse assunto que são os jogos por streaming que vem sendo comentado bastante principalmente nos grupos em alguns grupos de desenvolvedores de games e que é uma tecnologia que está chegando ela já está andando há um certo tempo mas que talvez com a Google entrando nesse mercado talvez as coisas comecem a dar uma acelerada e a maneira com que a gente consome jogos vai mudar totalmente consequentemente a maneira com que também produzimos os nossos jogos também podem vir a mudar então a gente tem que ficar atento nisso para se adaptar a essa nova realidade dessa indústria bom então é isso aí espero que você tenha gostado desse podcast e para quem curte o podcast lembrando que na verdade lembrando não né anunciando nós estamos colocando o nosso podcast nas plataformas para você poder escutar o seu podcast no iTunes no Spotify ou qualquer outro aplicativo nós já estamos trabalhando para isso para que seja possível para que você não tenha que ver o seu podcast somente o nosso podcast somente pelo YouTube mas também pelo seu celular pelo aplicativo que você ou algum outro aplicativo de podcast e lembrando até dia 22 o curso Game Art 2D vai estar em promoção eu vou deixar o link aí para você então você acessa o nosso site IndiePower.com.br vai lá nos cursos Game Art 2D e você vai encontrar a nossa promoção de 25% de desconto no curso então você tem que aproveitar bom se você gostou desse podcast e está assistindo pelo YouTube deixe o seu like compartilhe com seus amigos se inscreva no canal se você está escutando podcast por outra plataforma acesse o nosso canal no YouTube que é o canal IndiePower e também ou acesse o nosso site porque através do nosso site você consegue acessar tudo o que você precisa então é isso aí nos vemos então na próxima até mais o nosso site é isso aí é isso aí Legenda por Sônia Ruberti